Eu vou ficar com esse carne do manta Meu amor, vamos tomar um carne do manta Vai fazer pra você agora Vai fazer bem gostosinho com banana Olha aqui, ó Tem essa menininha que vai me tomar Cadê o açúcar mascavo? Cadê o açúcar mascavo, meu bebê? Vitamininha Eu quero o açúcar Eu quero o açúcar Eu quero o açúcar Eu gosto de novo, um banquinho Eu gosto de banquinho que eu quero Um novo banquinho Se gostou vai tentar a brincadeira Tá com mania, tudo me deu lá fora Olha, já acostumou Na rede, tá, na rede Tudo é mania de comer lá fora, meu Deus Tudo, tudo, tudo Tudo é mania de comer lá fora Vou ficar falando Agora eu vou ficar com o açúcar Vou ficar com a boca Eu vou ficar com a boca Vou ficar com a boca Meus gostou, eu não sei o nome Meus gostou, eu não sei o nome Vou ficar com a boca O que é isso? Tchau, tchau.